Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal CenourArte. Para quem chegou agora, eu sou a Mariana e sou uma artista plástica. Como gosto de artes, decidi criar o canal para vos mostrar aquilo que eu gosto de fazer e provar-vos que qualquer um pode fazer obras de arte. No ano passado comecei a introduzir temas novos no canal, mas este ano quero trazer temas bastante interessantes aqui ao canal, que não sejam só de artes. Para quem não sabe, eu estou a tirar o curso de informagem veterinária, comecei este ano. Portanto, para além das artes, vão começar a ver aqui coisinhas sobre animais, sobre as aulas que eu tenho e vou tentar incorporar a parte da informagem também no mundo das artes. Para além das artes e da parte da informagem veterinária, eu decidi que este ano também vou trazer coisas novas relacionadas com o mundo, não sei bem. Há dois anos o meu pai ofereceu uma câmera nova e eu no ano passado fiz uma viagem com o meu namorado e decidi levar a minha câmera e gravei bastante, só que ainda não editei os vídeos. E acho que vou fazê-lo este ano e vou publicar aqui também. Portanto, este será mais um tema que vocês vão ver aqui no canal. Portanto, ao longo do ano vão poder ver as minhas aventuras do ano passado, porque pelos vistos deste ano não vamos poder ir para lado nenhum, não é? Já no ano passado estava um pouco complicado, mas ainda conseguimos ir com todas as precauções. E este ano, para dar um pouco mais de alegria, decidi editar os vídeos e publicar ao longo do ano. Hoje trago-vos um vídeo um pouco diferente. Eu decidi que este ano queria fazer uma capa nova para o meu canal, porque desde o início que eu tenho sempre a mesma capa e eu gosto muito de mudar as coisas, estou sempre a mudar, e decidi criar uma capa nova para o meu canal. Já há algum tempo que eu andava à procura de uma imagem de uma boneca que fosse mais ou menos parecida comigo, eu tenho uma no canal que uso desde o início, só que ela é assim, é a Mérida do filme Brave, só que eu não me identifico assim tanto com ela porque não tenho o cabelo encaraculado e tal, e queria alguém que fosse, uma boneca que fosse mais parecida comigo. E andando pelo Instagram, eu descobri uma artista, esta aqui, a Tamiris Nogueira, ela é uma artista brasileira, ela trabalha com arte digital e faz trabalhos incríveis. Deixo-vos aqui o trabalho da página dela, vão lá, deem um saltinho e vejam tudo o que elas têm. Ela aceita encomendas para fazer trabalhos, é só irem lá e mandarem uma mensagem e conversarem com ela. Ela é super simpática, super acessível e eu adoro ver os trabalhos dela e fiquei apaixonada por um desenho em particular. Eu adorei esta imagem aqui, é a Gina Weasley do Harry Potter. Eu pessoalmente adoro a personagem e achei engraçado usá-la para a minha capa. É muito importante quando vêem uma imagem ou algum trabalho que queiram partilhar e perguntar ao dono se podem fazê-lo ou não. E como eu queria usar esta personagem como foto de capa, eu mandei uma mensagem explicar a situação, dizia que tinha um canal no YouTube e gostava de fazer uma capa e gostava muito de usar a imagem que ela criou. Ela ficou super contente por eu ter pedido a autorização e deu-me a dita autorização. Portanto, eu avisei-a que queria fazer só umas alterações na camisola, porque como podem ver, a camisola diz Gryffindor e eu não sou dos Gryffindor, lamento. E como o meu canal não é especificamente direcionado para Harry Potter, apesar de gostar e ter já vários trabalhos, decidi que queria apagar e então eu expliquei-lhe isso e ela deixou-me fazê-lo. Não se esqueçam que sempre que quiserem usar alguma coisa que não foi criada por vocês, têm que pedir autorização à pessoa. Então, depois de ter autorização de ter uma parte da minha capa resolvida, decidi dar uma vista de olhos em outros canais para ter alguma inspiração. Depois de algum tempo foi isto que aconteceu. E assim ficou pronto. 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 Então este foi um vídeo pequenino para vos desejar um bom ano de 2021, que seja muito melhor que o anterior. Espero conseguir trazer os temas de vídeos super interessantes e espero conseguir fazer vários DIYs temáticos. Hoje é isto, malta, eu espero que vocês tenham gostar. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.